Patrick e seus amigos Os amigos se ajudam Oi, Patrick! Vai andar de skate hoje? Parece bem divertido! Olha! Lá está o Sam! O que será que ele está fazendo? Ah! A bola de tênis do Sam ficou presa na árvore Que inteligente! O Patrick ajudou o Sam a pegar a bola de tênis Que legal! Obrigada, Patrick! A Mimi está carregando duas caixas As caixas parecem pesadas A Mimi tem que entregar as caixas de leite em algum lugar E o Patrick sabe o jeito certo de fazer isso Obrigada pela sua ajuda, Patrick Oi, Irvã! O Patrick parece bem Mas ele precisa de ajuda para sair dali Sim, pode usar a corda para sair, Patrick Muito obrigada pela ajuda, amigos Tem alguém mais precisando de ajuda? Agora o Patrick, o Ivan, o Sam e a Mimi Estão trabalhando juntos para ajudarem o Wayne A pegar a bola dele Que legal! Vamos nos divertir! Os amigos se ajudam E brincam juntos Vamos nos divertir! E aí Perdido